Senhoras e senhores, amigos e amigas, não tão amigos e não tão amigas assim, sejam bem-vindos a mais um áudio aqui no canal Seniorose. Dessa vez estamos aqui para falar a respeito de dois pontos da live ontem no canal do Barba Dialética. Live essa que foi muito legal, com a doutora Yara. Recomendadíssimo vocês irem lá no canal do Barba Dialética, dar uma assistida, beleza? Mas eu quero levantar dois pontos daquela live que eu gostaria de dar uma aprofundada um pouco, beleza? Ah, antes de mais nada, eu quero deixar, fazer alguns esclarecimentos a respeito do último áudio que eu mandei. Que é o seguinte, primeiro, tá? Quando eu falo que a palavra da vítima é prova, isso não é minha opinião, tá? Mais uma vez, isso é o que o ordenamento jurídico brasileiro entende hoje, tá? Eu concordo com esse entendimento. Tem pessoas que discordam, porém, mais uma vez, isso não é minha opinião, tá? Porque tem pessoas que acham, ah, sua opinião tá errada. Não, não é opinião, tá ligado? É fato. Eu só concordo com esse fato. Beleza? Ah, vamos lá. Continuando. Na live ontem do Barba, eu levantei um ponto no comentário, só que eu não consegui, porque o comentário fica passando, é difícil você ficar digitando e não conseguir levantar direito esse ponto. Beleza? Que foi o seguinte, se uma mulher estiver bêbada e um cara, tipo, fizer sexo com ela, é estupro. Beleza? Eu falei isso. Então, aí o Barba começou a não concordar, beleza? Mas é que eu não consegui aprofundar esse ponto. Tá? É o seguinte, se a mulher estiver bêbada e o cara encostou nela e depois ela achar que for abusada, ela vai ter todo o direito legal de enfiar a rola do Estado no seu toba, tá? Isso é um fato. Não é minha opinião, é fato. E pra demonstrar esse fato, eu vou usar como exemplo o BBB de 2020, em que uma festa tinha uma participante mulher bêbada e um outro participante homem passou a mão nos seios dela, pegou nos seios dela e passou também o saco na cabeça dela. Na hora da festa, a mulher estava rindo, blá, blá, blá. Ela não disse que ele podia fazer isso e também não mostrou resistência. Tá ligado? Ela não, tipo assim, ah, tira a mão daqui, nem nada. Ela não fez nenhuma das duas coisas. Depois da festa, ela foi chamada e foi mostrado as imagens pra ela e a produção falou o seguinte, você quer processar ele? Ou seja, ela tinha o direito legal de processar o cara. Entendeu? É isso que eu tô falando. Então, quando uma mulher está bêbada e o homem encosta nela, ele está assumindo um risco. E ela tem todo o direito legal de enfiar a rola do Estado no seu cu. Tá bom? Então, isso não é opinião, é fato. Beleza? Então, era esse o ponto que eu gostaria de esclarecer. Um outro ponto também que foi um... Esse aí foi levantado pelo Barba, que ele falou o seguinte, né? Eu não quero conversar com uma aluna minha e depois uma aluna minha chegar e me processar por assédio ou qualquer outra coisa. Beleza? Eu entendo o ponto do... do Barba, mas aí, eu achei legal esse ponto que ele levantou, porque é o seguinte, dá pra eu explicar o porquê que eu defendo que isso possa acontecer. Beleza? Vamos lá. Vamos tirar o Barba, então, da situação pra não ficar na emoção e vamos colocar um professor qualquer. Um professor qualquer, tem uma aluna qualquer, essa aluna qualquer chama o professor pra conversar num lugar mais... é... privado. O professor, ele pode negar. Ele tem o poder de falar, não, eu não vou nesse lugar. agora vamos ao contrário. Uma aluna, imagina, uma aluna aí, sei lá, adolescente ou até mesmo criança, chega o professor e fala assim, olha, vem aqui nesse canto aqui conversar comigo. A aluna teria esse poder de negar? Ela tem o entendimento de falar, não, professor, eu não vou nesse lugar conversar com o senhor? Entendeu? É esse o ponto. Quando eu falo que o homem tem mais chances de se defender, é nesse caso. Ah, mas e se fosse um aluno e uma professora? Aí, tá ligado? É outra história. Mas, eu não vou entrar nesse mérito agora de sexismo na sociedade, de... a gente sabe muito bem que se uma professora ficar com o menor, a visão é outra do que de um professor ficar com o menor, com uma menor, no caso. A gente sabe que a nossa sociedade tem uma visão diferente a esse respeito. Eu não pretendo entrar nesse debate, porém, eu espero que vocês tenham entendido o meu ponto, tá? No caso lá que o Barba levantou de um professor falar sozinho com uma aluna, é muito mais fácil o professor se defender de uma falsa acusação do que uma aluna se proteger de um abuso de um professor. É esse o ponto que eu levanto sempre, tá ligado? A questão da facilidade da defesa. Você se defender de uma falsa acusação é muito mais fácil do que uma mulher se defender de ser estuprada. Beleza, galera? Valeu. Até a próxima aí. Fui.